A CIDADE NO BRASIL O que que tu ta fazendo aqui? Eu vou a manterrou minha dignidade Pegou minha mulher O que faz que eu tenho que tapar olho aqui? Se eu fura olho estranho, sem graça Eu fura olho? É, agora eu sei mesmo Eu sou mal bonito Tu roubou minha porta, vou ter que paustar Quem manda? E... sai da rua Eu vou te quebrar a cara Vai não Não posso mais andar na rua Meu tio fala Aquele cara passou a mão em mim É aquele tarado, pega a polícia Fica assim não, podia ser pior Como? Podia ser comigo Vai voar Eu? Eu não posso pegar essa cura Pode deixar que eu to em uma pedaça cura Fica ai vai Isso também do mal Vai, vai, vai Caramba Essas coisas só acontecem com medo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Ai você tão bonitinho Fica louco Não sei que é assim não Opa É É É Aí gata Você pensa eu aqui ou essa coisa aí que cai Tchau lindo Tchau Tchau Vai Vai pegar a cura, vai Seu virgem Aplausos 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 Obrigado.